Eu quero registrar no dia de hoje a conquista dos profissionais do SUAS em relação à vacinação do coronavírus. Agradecer a Deus, primeiramente. O nosso sentimento hoje é gratidão pela vida com essa dose de esperança. Em especial, quero agradecer a todos os profissionais do SUAS, nossa primeira-dama, doutora América, nosso prefeito, porque nós estamos fazendo história e Araruna sempre é protagonista daquilo que acredita no cuidado do seu povo. Então hoje, 54 profissionais do SUAS da Secretaria de Assistência de Araruna foram contemplados com as doses de esperança. Então, só gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus nos abençoe. Quero aqui agradecer primeiro a Deus por este dia tão esperado, a vacina da esperança. Agradecer também ao secretário André pelo empenho da luta de nós, conselheiros tutelar aqui do município, receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Vírus esse que vem aí matando muitas pessoas. É um vírus que infecta as pessoas e acaba levando o cidadão. Então, agradecer também a toda a gestão, ao gestor, à secretária de saúde e a gente está aí junto para combater esse vírus. O programa Criança Feliz aqui do município de Araruna agradece muito pela oportunidade de poder tomar a vacina. De tão importante, agradece a gestão, ao prefeito Vital Costa. Agradecemos ao secretário André Santana, nosso secretário de assistência social, à secretária de saúde, à América Londal, pela oportunidade e por ser um dos primeiros municípios de Aparaíba a tomar a vacina. Obrigada. Eu me chamo Fernando, sou orientador social aqui no município de Araruna e estamos vivendo um momento ímpar, de extrema importância para todos nós. Há muito tempo nós esperávamos por este momento e hoje, graças a Deus, estamos aqui vacinados com a primeira dose de esperança. Eu me chamo Ian, sou coordenador do serviço de convêncio, fortalecimento e vínculo de Araruna. Venho através desse vídeo agradecer à gestão do prefeito Vital Costa, ao secretário André, pela luta em conseguir a vacina do coronavírus. Hoje a equipe do 6ºC convêncio está sendo vacinada, dia 17 de junho de 2021. Então, agradeço, viva o SUS e viva o SUS. Sou Sabrina Avelar, coordenadora do CRES. Nessa data tão importante, gostaria primeiramente de agradecer ao nosso prefeito Vital Costa, a secretária de Saúde América e também, principalmente, ao nosso secretário André Medeiros, que tanto se empenhou para que hoje, nessa data histórica, nós estivéssemos recebendo a nossa primeira dose da vacina. Só o sentimento é de gratidão. Venho externar aqui a minha eterna gratidão ao prefeito Vital Costa, como também a secretária doutora América, por ter nos concedido o privilégio de tomar essa vacina, que é uma dose de esperança. Quero agradecer ao nosso prefeito, à nossa secretária de Saúde América, ao nosso secretário André, por essa conquista. E hoje, Ararona está de parabéns, uma das cidades pioneiras na vacinação dos profissionais de assistência social. E o que eu desejo para toda a Paraíba e para todo o Brasil é que siga um exemplo de Ararona. Ararona está de parabéns e viva o SUS.